Bom pessoal, vamos lá. Primeira coisa, estamos vivendo um macro ciclo civilizacional que se chama Renascimento. Dentro dos estudos que a gente tem feito, comparando as revoluções de mídia na história, nós temos três grandes macro ciclos. O primeiro é quando você tem uma nova mídia, digamos que a gente comece desse jeito. A gente tem uma nova mídia, começamos com gestos, depois da oralidade, da escrita e agora com digital. Nesse momento a gente inicia uma nova civilização, o que o sapiens passa a fazer uma modificação no seu epicentro, que é a sua capacidade de se comunicar, conhecer, pensar, refletir. É a base do sapiens. No momento que a gente faz essa modificação, a gente introduz na sociedade, inicia uma jornada por uma nova civilização. Então nós temos o macro ciclo do Renascimento, que é quando a gente consolida uma nova mídia, que ela se massifica, vai se consolidando. Aí depois, na sequência, olhando para o passado, nós vamos ver que a gente tem, do Renascimento, a gente vai para a consolidação. Quando a civilização vai criando zonas de atração, vai definindo as coisas que são mais interessantes, e aquilo então vai permitindo que cada vez mais gente comece a praticar um novo modelo de sobrevivência. E aí então a gente inicia o processo de aumento populacional. A gente consegue ficar mais esperto, mais inteligente, mais consciente, mais pensando melhor. Isso gera novas tecnologias, novas metodologias, novas formas de sobreviver. E isso nos leva então para a consolidação do modelo, do novo modelo de sobrevivência, e a gente aumenta a população. Quando a gente aumenta a população, olha só que doideira, a gente vai tornando obsoleto aquilo que a gente criou. E aí então a gente vai entrando num processo da consolidação para uma crise. É a obsolescência do modelo que leva a gente para uma crise, uma macrocrise civilizacional, que é o que aconteceu no século passado. E a partir daí surge uma nova mídia, que é a saída que a gente encontra dentro da macrohistória. E a gente então inicia o processo de renascimento. O renascimento, qual é a missão desse momento histórico que a gente está passando? A gente vai construir as bases, os novos paradigmas para trabalhar com a ciência, para a gente trabalhar com a civilização 2.0. É o momento da renascença. Já aconteceu isso na Grécia, aconteceu isso depois da Idade Média e está acontecendo de novo agora. Quando a gente olha para esse momento da renascença, o que a gente vê? A gente vê que nós temos formas de pensar as nossas vidas, a sobrevivência, que sempre são mais fortes e mais fracas. Independente se a gente está vivendo o macrociclo tal, o macrociclo tal, se a gente está vivendo uma situação A ou B, a gente sempre tem formas de pensar, sempre temos paradigmas mais fortes e mais fracos. O tema que a gente está conversando sobre o livro é Filosofia para quem tem pressa da Leslie Levene. Ela faz um histórico bem enxuto da Filosofia e a gente vai observar os problemas que a gente tem de paradigmas, inclusive as confusões que existem, que a gente já abordou sobre ciência. Agora estamos falando de Filosofia. Um dos primeiros aspectos é a ideia de que a Filosofia é um fim em si mesmo. A história da Filosofia, a Filosofia, os filósofos, é como se eles estivessem vivendo numa torre de marfim, em que eles têm um papo que só interessa a eles mesmos. Nada que o ser humano cria, absolutamente nada que a gente cria, se ele não tem uma função para melhorar a vida das pessoas, ela tende a se enfraquecer como atividade. Todas as atividades têm que prestar o serviço para a sociedade, para melhorar a vida das pessoas. E qual é o papel da Filosofia nesse processo? Já fazendo uma análise geral do livro da Lavene, O papel da Filosofia é criar sabedorias mais fortes. Propor sabedorias mais fortes. E aí você vai me perguntar o que é sabedoria. Sabedoria são propostas de valores para que a gente possa se relacionar com a série de demandas obrigatórias que o sapiens tem. O filósofo, quando ele fala assim, é, precisamos ter uma filosofia forte, a primeira coisa que o filósofo vai ter que fazer é o quê? Quais são as demandas obrigatórias que o sapiens tem na sua vida? Que ele precisa, que todos nós precisamos trabalhar. A gente precisa se relacionar com a nossa morte e com a morte dos outros, com o trabalho, com a saúde, com as pessoas, com as mudanças, com o conhecimento, com os ambientes que nos cercam. Eu botei essas, esse é o meu diagnóstico inicial. Então, a gente, obrigatoriamente, vai ter que aprender a se relacionar com isso. Não tem como. Nasceu, saiu da barriga da mãe, começou a chorar. Meu filhinho, vem cá, eu quero te contar uma verdade. Você tem aqui demandas que você não tem como sair. Você vai ter que aprender a lidar com a sua morte e com a dos outros, com o trabalho, saúde, pessoas, mudanças, conhecimento e ambientes que nos cercam. Se isso é obrigatório, então, a gente tem que dizer o seguinte, como é que é a melhor forma de lidar com tudo isso? Como é que, o que a gente vai aprender ao longo desses milhares de anos que a gente está aí, para que a gente possa se relacionar melhor com essas questões? Aí vem o papel da sabedoria, a criação de sabedorias mais fortes. Propostas para que a gente possa lidar com essas questões de maneira mais adequada. E aí não é uma coisa assim, olha, a saúde, então toma tal remédio. Não, não é nada disso. É uma visão geral que você passa a ter, né? Uma visão geral sobre tudo isso, para que você possa tomar decisões nesses campos de maneira melhor. E aí, então, você vai se colocar, bom, eu estou fazendo isto, estou tendo estes resultados, e aí, então, a gente vai trabalhar na métrica, para saber se você, na chamada, o que eu chamo de métrica do bem viver, que a gente chama de felicidade, a gente vai dizer, bom, essas decisões que você está tomando, pergunto, temos, você está vivendo um bem-estar continuado? Estamos motivados, você está motivado com a sua vida? Sua mente está tranquila ou está intranquila? Você dorme bem? As coisas que você está fazendo estão te motivando? Você está sentindo que, com o tempo, você está se sentindo bem? O bem-estar continuado? E aí, então, esse é o papel, o resultado e a métrica da filosofia. O que é que você disse? A BIMODAD vai completar cinco anos, e a gente está desenvolvendo uma pesquisa fora das estruturas tradicionais, criando material para que as pessoas possam entender e lidar melhor com esse mundo digital. Tem muitos alunos que entram, tem feito apoiado, a gente bateu o recorde esse semestre em termos de alunos, mas tem muita gente que não tem tempo, que não pode participar mais ativamente, mas que adora o material e que gostaria de contribuir. Então, eu estou abrindo agora essa possibilidade de você ser um apoiador da BIMODAD, não necessariamente sendo um aluno. Basta você fazer um pix nesse e-mail, cnepomu.gmail.com Vou repetir, cnepomu.gmail.com E aí você vai contribuir, faz um pix de qualquer jeito. Faz um pix, me manda, né? Pô, acabo de fazer um pix, parabéns aí pelo teu trabalho, todo o meu apoio, etc, etc. E eu te mando um e-book. A gente está produzindo e-books agora, e daqui para frente a gente vai praticamente todo mês lançar um novo e-book, e você recebe então o e-book que a gente acabou de fazer para você se aproveitar aí do nosso trabalho. Isso se chama crowdfunding, isso se chama modelo alternativo dentro desse novo ambiente digital, em que você apoia aquilo que você acredita, que você dá uma força, e aí a gente pode construir alternativas ao ambiente atual de pesquisa e desenvolvimento, que às vezes não consegue dar conta das demandas e da compreensão desse novo cenário complexo que a gente está vivendo. É isso. Obrigado, vamos em frente.